Por que existem NFTs hoje em dia? O capitalismo trabalha basicamente explorando a escassez, certo? Pro Elon Musk poder ter tudo, muita gente não tem nada, é basicamente isso. Pro Jeff Bezos ir pro espaço, tem que ter gente passando fome. O capitalismo trabalha com a manutenção da desigualdade e da má distribuição de recursos. Pra que uns possam ter muito, outros tem que ter pouco. É o papo de escassez. O capitalismo prospera na escassez. Por isso, inclusive, que essa classe média nojenta do Brasil ficou com raiva, anunciaram que ia ter camarão nas marmitas lá do MTST, lembra? Como assim o pobre vai comer camarão? Isso é uma exclusividade minha. Eu que trabalho, eu que tenho aquela PJ ganhando seis contas, eu como camarão. Pobre não tinha que comer camarão, porque se todo mundo tem, não é capitalismo. Um conceito onde cada um tem um pouquinho, ainda que seja um pouquinho, já não é capitalismo, é outra coisa, né? Mas deixa quieto, eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, não. Basicamente é isso. Por que uma blusa da Supreme vende por mil reais? Porque só tem poucas, é a escassez. Não, eu quero ter, mas o importante não é eu ter, é que você não tenha. Eu já ouvi, inclusive, uma história antiga de uma marca de calça jeans aí, que tava bombando no meio das classes médias enjoada, e quando eles colocaram pra vender em todos os lugares populares, feira e lojinha de bairro, aí começou a decair. Não, peraí, não é assim também. Se todo fudido vai ter, eu classe média que como bife e arrota o caviar, não vou querer. Tem que ter escassez pra fazer sentido esse consumo idiota, certo? Aí, o que acontece? No ambiente digital, isso nunca aconteceu. Era um JPEG, é um JPEG. Quem é você é um computador da NASA, um iMac de 60 mil reais, ou um Moto G de 300 reais? Você pode ter uma imagem no seu celular. Ah, gostei dessa foto. Ah, eu também tenho. Aí, o capitalismo assim, ó. Vamos resolver isso aí. Vamos criar escassez digital também. Vamos trazer o capitalismo pra um meio onde isso não fazia sentido. Vamos fazer fazer sentido a escassez que o capitalismo prospera. Vamos pegar arte digital reproduzível em qualquer dispositivo, e vamos fingir que só quem tem dinheiro pode ter ela. É basicamente isso. Então, resumindo, o que é NFT? É criação de escassez digital artificial pra que o otário se sinta exclusivo sendo dono de um JPEG. Tá definido? Ah, é. Isso sem citar que no processo nós vamos destruir no meio ambiente, né? Tem dessa também, né? Pra fazer NFT, né? Pra minerar Ethereum e Bitcoin, por exemplo. Nós estamos enfiando o planeta no cu. Basicamente é isso. Tá bem explicado, buba? É literalmente isso, tá, rapaziada? Qualquer outra coisa que você vê... Não, porque é para mintar na blockchain... Não, ladainha. Escassez artificial pra que o otário invista dinheiro e se sinta exclusivo. Isso é NFT. Vamos fazer um NFT. E aí E aí E aí E aí E aí